Bom, hoje eu vim responder uma pergunta muito, mas muito frequente aqui no meu canal, que é a seguinte Mai, você tem vontade de voltar para as redes sociais ou, mais precisamente, para o Instagram e o Facebook? Bom, quem conhece a minha história sabe que eu estou há dois anos sem redes sociais, mais precisamente, sem o Instagram e o Facebook E eu já contei várias vezes aqui os motivos pelos quais eu saí dessas principais redes sociais O Facebook não sei a que ponto está, porque eu saí dele em 2014, mas o Instagram eu sei que ainda é a rede social mais usada pela população Mas antes de te responder essa pergunta, eu quero botar essa pergunta para você Você sabe por que você usa as redes sociais? Você sabe para quem você posta essas fotos? Se é para agradar o outro ou para agradar a si mesmo? Você usa essas redes sociais com algum propósito ou o único propósito que você tem é mostrar para a sua vizinha Que você está melhor que ela ou para aquele amigo de infância da escola que você conseguiu alguma coisa na vida? Bom, eu não sei quais são os motivos que você usa essas redes sociais Porém, o que a gente vem vendo cada vez mais são pessoas querendo mostrar aquilo que não tem e dizer que são aquilo que não são Quando eu excluí essas principais redes sociais, eu já disse que foi uma escolha consciente que eu fiz Eu não as desativei, eu as excluí E eu as excluí porque eu percebi que eu não as usava da forma certa Eu as usava para alimentar o meu ego, para fingir que eu era uma pessoa que eu não era Eu estava para mostrar para as pessoas que eu estava bem, quando na verdade eu não estava E quando as pessoas me perguntam, mas você tem vontade de voltar para a rede social? Não, não tenho Como eu já disse aqui em outro vídeo, eu nunca digo nunca para as coisas Então eu não posso te responder com 100% de certeza se eu voltarei ou não depois de todo esse tempo Mas o que eu posso te responder é que não, eu não tenho vontade nenhuma de voltar para essas redes sociais Se você chegou nesse vídeo aqui e você não me conhece ainda, eu sou cristã Não olhe para isso aqui, tá? Talvez isso tudo aqui te confunda e você olha para mim Meu Deus, é sério que ela é cristã? Sim, eu sou E eu sempre digo que ser cristão não é autodominatório Você não diz que você é cristão e você vira cristão nesse mesmo momento Ser cristão é sobre comportamento Porque a própria palavra de Deus nos diz que se você diz que me ama, mas não segue os meus mandamentos, você mente E por que tu está misturando esses dois assuntos, rede social com cristianismo, enfim? É porque eu saí das minhas redes sociais justamente por isso Porque eu fiz uma análise lá dois anos atrás do meu comportamento E eu percebi que o comportamento que eu estava tendo nessas redes sociais Não condizia com aquilo que eu dizia que eu era O penúltimo livro que eu li foi o Cristianismo Puro e Simples do C.S. Lewis Eu não sei se você conhece, mas se você não conhece, eu recomendo E ele fala muito sobre o comportamento de quem se diz cristão E também diz que ser cristão é ser um pequeno Cristo na Terra E voltando lá para a época das minhas redes sociais Eu percebi que eu não estava sendo um pequeno Cristo na Terra Se tem uma coisa que Jesus detesta é hipocrisia É você fingir que você é uma coisa que você não é O C.S. Lewis diz no livro dele, para que você encontre Cristo, você precisa se perder de si mesmo Não é fácil, tá? Se perder de si mesmo Na teoria, a prática é outra Mas como eu disse, quando eu saí dessas redes sociais Porque o meu comportamento não condizia com aquilo que eu dizia que eu era Eu estava disposta a me perder de mim mesma A me despir da minha capa de perfeição e de aparência Para que eu encontrasse algo maior E hoje, pessoal, sinceramente, esse papo está sendo muito sincero com vocês Eu não tenho nem roteiro Estou só falando o que está vindo no meu coração Eu sempre falo para vocês que Deus, ele sussurra no nosso ouvido as coisas que nós devemos fazer O problema é que quando nós não nos relacionamos com ele O nosso ouvido, ele não fica sensível a essas vozes Eu sempre tive uma cisma muito grande com redes sociais Os meus amigos, eles podem dizer isso Eu sempre tive um incômodo Eu não sei explicar Na realidade, hoje eu sei explicar Mas na época eu não sabia Eu desativava tudo, ficava uma semana sem rede social Os meus amigos, quando iam me procurar lá no perfil E eles viam que eu não estava Eles já nem se importavam mais Porque eles sabiam que eu tinha essa cisma Em sair por um tempo e voltar Até, como eu falei, que chegou realmente o ponto em que eu excluí tudo de uma vez Porém, olhando para trás, eu vejo que isso era um propósito de Deus para a minha vida Porque a partir daquele momento em que eu tive aquela decisão Dois anos atrás A minha vida, ela mudou completamente E aí eu entendi o que era esse incômodo que eu tinha com essas redes sociais Eu encontrei o meu propósito, a minha razão de acordar todos os dias com um motivo feliz para sorrir Isso só foi possível porque, como eu falei, eu estive disposta a me perder de mim mesma Para que eu me encontrasse em Jesus Cristo Não estou dizendo que você deva fazer isso Deus tem uma forma de trabalhar em cada vida E essas formas geralmente são diferentes uma da outra Eu fui obrigada a me despir de muita vaidade De muito ego De muito ranço Você sabe o que ranço significa em outras palavras? Inveja Quando você olha para uma pessoa nas redes sociais e você fala Ai, que ranço que eu tenho daquela pessoa Saiba que você só trocou o nome Que é o nome real disso, a inveja Então eu tive que me despir e ainda me dispo diariamente Desses sentimentos Para que eu continue aonde Deus me recolocou Que foi isso que aconteceu na minha vida Deus me recolocou no meu chamado Se for da vontade de Deus que eu volte para essas redes sociais Principalmente o Instagram Pode ter certeza que vai ser para servir pessoas E não servir o meu próprio ego Se pergunte hoje com sinceridade O porquê que você usa essas redes sociais E porquê elas são tão importantes para você Porquê elas ocupam um lugar de tanto destaque na sua vida Porquê que você posta tanto? Porquê você tem tanto desejo de aparentar que você está bem? Será que a vida que você demonstra ter é a vida que você vive? Será que o seu comportamento está condizente com aquilo que você diz que você é? Responda com sinceridade A gente se vê no próximo vídeo A gente se vê no próximo vídeo E aí A gente se vê no próximo vídeo A gente se vê no próximo vídeo A gente se vê no próximo vídeo